Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa o seu like e nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Depois de desabafar em seu Twitter sobre as recentes cenas envolvendo o MC Guimê no Big Brother Brasil, a cantora Lecha, esposa do famoso, fez uma nova publicação em suas redes sociais, se posicionando oficialmente sobre acusações de traição envolvendo o funkeiro e a participante Dania Mendes, que está a fazer intercâmbio. Bastante abalada, a famosa publicou um texto onde afirmou ter apoiado o cantor desde o início do reality. Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Iniciou a cantora sendo bastante direta. A artista chegou a dizer nunca ter visto o companheiro agir dessa forma e assumiu estar desolada. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje tenho 28. Eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste, decepcionada, dói demais, eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço, não sei o que vai acontecer após ele sair da casa. Por mim, a cantora optou por deixar de assistir o programa e deixou claro não estar mais envolvida com a torcida de Guimê. Estou machucada e não tenho mais forças para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim. Até Anitta e a sua própria mãe foi visitar Lecha e ir ao encontro dela, dar todo o apoio. E parece que Guimê e Lecha não vão mais ficar juntos, né? Porque o que o rapaz fez e Sapato também fez foi uma falta de respeito e que isso não se faz com mulher nenhuma. Jamais isso deve ser feito sem a permissão de uma mulher. Quero saber a sua opinião sobre isso, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.